Olha, o Banco Central divulgou ontem as novas regras para transações financeiras feitas via PIX. Segundo a instituição, as alterações vão garantir mais segurança nas operações virtuais. Quem vai explicar pra gente é a Patrícia. Conta tudo, Pathy. Pois é, hoje em dia já é uma das formas preferidas de pagamento da maioria das pessoas, o pagamento via PIX. Quem vai contar os detalhes sobre essa mudança aí é o Cássio Pimenta, perdão, auditor e consultor contábil. Cássio, bom dia. Conta pra gente o que muda detalhadamente pra todo mundo ficar atento aqui sobre essas mudanças. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia. Bom, a principal mudança que está ocorrendo agora é a limitação para o valor de R$ 200,00 de transações realizadas quando você cadastra um novo dispositivo que até então você não utilizava. Então vamos imaginar que eu modifique o meu dispositivo móvel hoje para um novo dispositivo. Não necessariamente novo de utilização, mas que até então não teria o meu cadastro. Quando eu fizer o cadastro da minha instituição financeira, fizer os cadastros necessários ao PIX, aquele novo dispositivo, ele vai ter uma limitação temporária de transferências por PIX, operações por PIX de R$ 200,00. Quando a gente fala em novo dispositivo, não é um novo aparelho telefônico? Não, não é um novo aparelho telefônico. É como se, por exemplo, para que o telespectador possa ter uma ideia, é como se você resolvesse cadastrar agora no seu aparelho os meus dados bancários. Você vai ter uma limitação de R$ 200,00 para fazer a operação. Qual o motivo dessa mudança? O objetivo principal é justamente evitar fraudes, evitar golpes. O PIX é uma ferramenta super interessante, é uma ferramenta que veio para facilitar e como toda ferramenta tecnológica, passa o tempo, a gente verifica aquilo que precisa ser adequado. Já tivemos a adequação, por exemplo, das operações noturnas, que até então não tinha uma limitação, agora tem limitação e agora uma nova ferramenta. O objetivo principal é evitar golpes, evitar que, de forma inadvertida, outras pessoas tenham acesso ao seu aplicativo financeiro, de sua instituição financeira e façam transações em aparelhos que você só vai descobrir depois. E essa mudança está prevista para o dia 1º de novembro e tem mudança também já para 2025, né? Seria agora e esse prazo foi estendido para 2025. Quais mudanças deverão ter pela frente aí? Sim, a limitação da operação de PIX para novos dispositivos é como você bem disse, é para agora, em novembro. Para o ano que vem nós temos novas funcionalidades. Por exemplo, e a principal, aqui que a gente tem um conhecimento maior, é exatamente o agendamento, como ocorre hoje. Então, hoje, não é possível fazer agendamento de PIX. É possível fazer agendamento de outro tipo de operação. E aí o Banco Central agora instituiu para que, a partir do ano que vem, nós possamos ter também o agendamento de PIX. Operações recorrentes, pagamentos, recebimentos e assim por diante. Sempre que a gente fala sobre essas mudanças, é aquele medo de mais taxação. Tem previsão de taxação para outro público ou não? Bom, o PIX hoje, ele já tem a possibilidade, pelo Banco Central, de fazer taxações, principalmente pela pessoa jurídica. Por enquanto, não há figura de taxas. Porém, é importante a gente ter a compreensão que, não defendendo a taxação das operações, mas é uma ferramenta que nos ajuda tanto, nos facilita tanto. Nós já não vamos mais em instituições financeiras. Podemos resolver os nossos problemas, dependendo do valor, após as 17. Antes, nós tínhamos a TED, que era até as 17. DOC, até as 20. Hoje, sábado, domingo, não andamos mais com recurso financeiro. Então, apesar de não haver previsão de taxação, naturalmente, ao longo do tempo, alguma deve ocorrer. Não pode ser grande, não pode ser volumosa. A gente fala sobre essas alterações por conta de segurança, trazer mais segurança de forma geral. O PIX é seguro, estando atento à utilização dele? O PIX é fantasticamente seguro. Se a gente observar todos os golpes que ocorrem, tem um agente fundamental para que o golpe se realize. Quem? Eu, usuário, que me deixo ser enganado. Seja por desconhecimento, seja porque realmente ali o golpista utilizou de elementos que te convenceram. Mas se você tiver alguns cuidados básicos, você dificulta cair no golpe. Muito obrigada pelas informações. Mano, reforçando, né, essa transação de apenas R$ 200 para novos dispositivos começa a valer dia 1º de novembro e mais mudanças deverão vir aí em 2025. E é sempre assim, né, se adequando à necessidade. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço ao nosso entrevistado também pelos esclarecimentos aqui pra gente.